No céu da noite, no infinito A brilhar no horizonte Caprichoso é meu bumbar No fio das águas refletindo A paixão irá surgindo Em azul pra se amar No céu da noite, no infinito A brilhar no horizonte Caprichoso é meu bumbar No fio das águas refletindo A paixão irá surgindo Em azul pra se amar Terras, barrancos ou campos Do pasto é o primeiro Meu touro, meu boi Tu és verdadeiro Cultura e glórias de uma nação Braços, bandeiras se movem No terno instante O vento que sobra nos traz Seu encanto na força de ver A nossa paixão Vem pra bailar Outropia e gira no ar Caprichoso é paixão e esplendor Que incendeia de amor Vem pra bailar Ginga, dança e brilha o luar Caprichoso é o astro maior No azul vai sonhar Estrela, talva que guia Seu povo anuncia A festa de luz e de cor Ao som do rufar do tambor Estrela, talva que guia Seu povo anuncia A festa de luz e de cor Ao som do rufar do tambor Terras, barrancos ou campos Do pasto é o primeiro Meu touro, meu boi Tu és verdadeiro Cultura e glórias De uma nação Braços, bandeiras Se movem no terno instante O vento que sobra Nos traz seu encanto Na força de ver A nossa paixão Vem pra bailar Outropia e gira no ar Caprichoso é paixão e esplendor Que incendeia de amor Vem pra bailar Ginga, dança e brilha o luar Caprichoso é o astro maior No azul vai sonhar Vem pra bailar Outropia e gira no ar Caprichoso é paixão e esplendor Que incendeia de amor Vem pra bailar Ginga, dança e brilha o luar Caprichoso é o astro maior No azul vai sonhar No azul vai sonhar Vem pra bailar Outropia e gira no ar Caprichoso é paixão e esplendor Que incendeia de amor Vem pra bailar Ginga, dança e brilha o luar Caprichoso é o astro maior No azul vai sonhar Estrela talva que guia seu povo anuncia A festa de luz e de cor Ao som do rupar do tambor Estrela talva que guia seu povo anuncia A festa de luz e de cor Ao som do rupar do tambor Estrela talva que guia seu povo anuncia A festa de luz e de cor Ao som do rufar do tambor